Fala aí rapaziada do nosso canal do Tricolor Paulista Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo aí o pós-jogo da grande vitória do São Paulo sobre a América Mineiro, 3x0 no Morumbi, estreia do Dorival Júnior, estreou com o pé direito, os gols da partida marcados pelo Luciano, o Caleri e o Marcos Paulo, 3x0, a torcida fez uma grande festa, mais de 40 mil torcedores estiveram presentes no Morumbi, como sempre, a torcida do São Paulo fazendo uma grande festa e comparecendo no estádio e uma grande vitória aí na estreia do Dorival Júnior. Não poderia ter sido melhor a estreia do Dorival Júnior do que essa 3x0 no América Mineiro. E os comentaristas estarão aí debatendo sobre isso no vídeo, mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Na estreia de Dorival Júnior depois da saída de Rogério Senna. Todas as atenções no Morumbi estavam voltadas para este homem, Dorival Júnior. Ontem, diante do América Mineiro, o professor Dorival fez o primeiro jogo como novo técnico do São Paulo, nessa segunda passagem dele pelo clube. Olha, estamos na expectativa de que melhore o time, escalar cada jogador na sua posição, não inventar muita coisa e fazer o básico e tenho certeza que o São Paulo vai melhorar aí. Eu só quero ver se o Dorival é bom, se ele levantar esse time do São Paulo e o time do São Paulo está, porque ele não tem um meia, ele não tem um lateral direito. Na hora que o Rogério consegue consertar alguma coisa, as pessoas vão lá e criticam o Rogério Senna. O que está melhor, esse Guaraná aí ou o time do São Paulo? O time do São Paulo. O Guaranazinho. É os dois, né? Os dois estão bons? Não, o Guaraná está melhor. O time do São Paulo não está bom, mas vai melhorar. Mas e esse negocinho aí? Está bom? Ótimo. Antes da bola rolar pelo Brasileirão, chegada tranquila do ônibus Tricolor. Tricolor. Aliás, por falar em antes da bola rolar, o Dorival já tinha mencionado ali um assunto importantíssimo na apresentação dele na última sexta. Bora conferir. Primeiro até o assunto do Luan. É um garoto que é um patrimônio do clube. É natural que eu queira contar com um jogador desse nível. E contou logo como titular, né professor? Professor, afastado pelo ex-comandante Rogério Senni por causa de um embrólio na renovação com o São Paulo, o Luan começou a partida desse sábado entre os onze. Eu acho que o Luan é um jogador do clube e ele vai ser aproveitado dentro de uma necessidade e do merecimento que ele tenha. Além do Luan, o Dorival escalou o São Paulo para pegar o América Mineiro aqui no Morumbi com Rafael, Rai Ramos, Arboleda, Beraldo e Patrick, Rodrigo Nestor, Pablo Maia e Michel Araújo, Caleri e Luciano. Luciano voltando a jogar na posição que ele tanto gosta. Algumas peças diferentes e um sistema tático mais simples do que aquele que vinha sendo utilizado pelo Rogério Senni. Tudo isso junto acabou dando super certo para o tricolor. Também não vou aqui falar que estava errado também, quando era o outro treinador que ele me botou para jogar também e eu gosto de estar jogando, mas eu sou um atacante, eu estou ali perto da área e sei finalizar muito bem, graças a Deus hoje eu pude fazer gol de meus companheiros. Olha, assim, é muito delicado, né, você falar, assumir a posição de uma pessoa que representa o que o Rogério representa ao nosso clube. Para mim, assim, até incomoda, mas temos que trabalhar, nos dedicarmos aí o máximo para que melhoremos as condições apresentadas nesse momento. Bom, tá aí, o Dorival era cotado à seleção brasileira e veio para o lugar do Rogério Senni e o Miller na sexta-feira falou que tinha bastidores da saída do Rogério, chegada do Dorival, a vitória, a importância dessa vitória, o Luciano já de segundo atacante, algumas mudanças do Dorival, o Luan que voltou. Miller, eu quero que você dê uma rápida passada nesse São Paulo, como o torcedor gosta e também com esses bastidores que é fundamental. Ah, com relação ao jogo, né, de ontem, o Dorival, ele entrou no tradicional 4-4-2, inteligentemente, né, ele tá chegando agora, né, colocou o Luan que tá há muito tempo que não joga. Decisão acertada, voltar com o Luan. Sim, claro. Era um erro do Rogério. O Luan tem que jogar, pô. Tem contrato, né? Exatamente, ele é jogador do clube, como o Dorival falou. Vai renovar essa semana, mais três anos. Então, ele entrou com o Calério e o Luciano lá na frente, o São Paulo não fez um grande primeiro tempo, né, só fez o gol. No segundo tempo, o São Paulo entrou melhor. O Cuca fez várias mudanças, né, o Gabriel Neves, Marcos Paulo, eles entraram bem, né, eles entraram bem no jogo. E o São Paulo cresceu no jogo e conseguiu fazer mais gols. Eu acho que valeu, valeu pelo segundo tempo do São Paulo. O Pablo Maia, o Pablo Maia joga muita bola. O Pablo Maia, pra mim, ele tem que ser titular de São Paulo absoluto. Eu sempre falei isso com meus amigos são paulinos. O Pablo Maia, ele começou bem e depois não jogava mais. E a opção do Dorival é dele jogar com o segundo. Ele jogou, lógico. Ele falou que vai ter ajustes. Entrou o Pablo Maia, entrou jogando o Pablo Maia, Luan e o Michel Araújo. Michel Araújo é bom jogador. Ele tem técnico, é milidoso com a perna esquerda, entendeu? Então, agora, é aquela coisa. Tem que deixar agora o time jogar, sequência de jogos. Mas uma vitória em casa é sempre importante. Eu gostei do segundo tempo. Acho que os jogadores que estavam no banco entraram e entraram bem. Agora, atenção. É muito importante porque são bastidores. Bastidores não é da saída de um treinador. É da saída de um ídolo, se não um dos maiores ídolos da história de São Paulo, que ocupava o cargo de técnico e a chegada do Dorival. O Mila tem algo pra contar pra gente. Um pouquinho. Um conversa aqui, um conversa com lá. O que você pode passar pra gente desse momento, Mila? Não, como o Tricolor venceu ontem, eu tô feliz. Então, eu vou ficar quieto. Opa! Não, mas assim, eu penso assim. Eu não tirava o Rogério. Eu não tirava o Rogério. Ponto. Então, vou falar isso. A decisão foi diretiva? Lógico, né? Conselheiros, conselheiros, presidente, diretoria. O que o Rogério saiu? Então, eu acho que, assim... A pergunta tá feita. É uma decisão tomada pelo presidente, pela diretoria, o pessoal que ele ouve ali, que tá no seu entorno, mas eu não... Em ano de eleição presidencial. Exatamente. Ano que vem tem reeleição do presidente. Eu não tirava o Rogério. Eu deixava o Rogério. Só que a gente viu ontem que o time jogou muito bem. Mas, ô Miller, desculpa te falar que é o seguinte. Por exemplo, você viu a forma que o São Paulo marcou ontem? Os caras pegando pressão. Merde pressão. Três, quatro jogadores em cima de um. E vem aqui, cata, cata, cata. É muito significativo o time jogar... O time do Rogério, a diferença... Moroso. Porque é mais ou menos o mesmo time. Como você falou, o Pablo Maia é titulado absoluto. É a intensidade, né? Então, é isso que o São Paulo jogou com intensidade. Mas todo o time que muda de criador, geralmente, o time e os jogadores reservas que não jogavam, eles vêm numa outra vontade. É quase uma rotina. Eu tô entendendo onde o Ceará quer chegar. E aí é um ponto de observação importante. E a gente vai observar o que vai acontecer com esse São Paulo. Já numa sequência. Tem o Ituano na terça-feira. O jogo empatou 0x0. O jogo é em Itu pela Copa do Brasil. Dá pra falar? Uma coisinha rápida. Pois não, claro. Olha, é o seguinte. A diferença do que aconteceu com o Corinthians e do que aconteceu com o São Paulo é uma só. Os jogadores não queriam mais o Rogério Senni. E fim de papo. Foram pra cima. Foram pra cima. Chegou o Durival. Chegou. Então, é com esse que eu vou. Os jogadores do Corinthians queriam que ficasse a anhaca do Fernando Lázaro. Não é pelo Cuca. Qualquer treinador que viesse, iria dar nisso. Que deu. Então, vai ser muito mais fácil pro Durival armar o São Paulo e tocar o São Paulo do que o Cuca tocar o Corinthians. Curtinho, Sérgio. Eu tô indo pros gols mais bonitos, mas vamos lá. Eu acho que a mudança foi propícia, na minha opinião. Era a hora de mudar. É, porque o Rogério Senni, como atleta, enfim, jogador do Clube, é inconscientável, né? Mas o que você vê, o Olival já muda. O Luan, na minha opinião, o volante marcador, ele fez isso no Flamengo. Outra coisa, o jogo do São Paulo, foram essas coisas. O Rafael fez três defesas importantíssimas. E o goleiro do adversário falhou. Então, existem algumas coisas que tem que observar. É, é importante. Bom, é importante também os gols mais bonitos. Então tá aí, pessoal. Vou pós-jogo da vitória do São Paulo sobre o América Mineiro. 3x0. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos do vídeo. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. São Paulo atropelou. 3x0. Gol do Luciano, Caleri e Marcos Paulo. Dorival Júnior estreando com o pé direito. Torcida fazendo uma grande festa. Mais de 40 mil torcedores no Morumbi. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.